O Flamengo tem três atacantes, tem mais um estreante pela direita, o Plata, equatoniano, camisa 45, em tese pela disco, já se posicionando no campo, a conversa dos jogadores, mas é destaque no Premier, nos canais Premier, nos canais Sport TV. Vasco com a marcação adiantada, vem bora recuada pelo Plata, começa o jogo mais pela esquerda, o Equatoriano, marcação do Paulo Henrique, chegou para tomar, o Flamengo tirou, pega a sobra Piton, acelera pela esquerda, como é característica, na marcação o Plata, vez do torcedor do Flamengo comemorar nas arquibancadas, joga junto, Sandro, por ali o Bruno Henrique, volta para o zagueiro, Léo Pereira, Plata, completou recentemente 200 jogos com uma camisa do Flamengo, Lata, do Verrete, corre, corre, o Alexandro, cheio de disposição, põe em cima da bola, o Alexandro, conseguiu espaço para meter cruzamento, ele buscava o Plata, fechou para fazer a cobertura ao Piton, aí o Bruno Henrique, para dar sequência, fez a ligação com o Plata, no calcanhar dele o Maicon, ela saiu, se perdeu, Jean Davi, volta para ajudar, Plata, ali com o segundo lateral direito, o chileno Jean Davi do Vasco, lançamento para dentro da área. Um drible, né, e conseguiu um lançamento, que encontrou espaço na defesa para sair do jogo, o jogo. Plata, bola rolada de primeira, chegada do Luiz Araújo, pé esquerdo é o bom, toque rasteiro, Plata domina, grande lance, ele bateu! Foi rápido! Deu uma puxada de um pé para o outro, finalização pela linha de fundo. Não dá para perder viagem, a falta foi marcada, o Flamengo vem, Plata, ainda sobra, ele explodiu no Hugo Moura, Plata, Hugo Moura. Do caminho, Lucas Piton, que é um lateral armador, um lateral atacante muitas vezes. Plata se esforçou para evitar a saída, abriu o compasso, evitou cometer a falta, o David, Piton desvia de leve, a bola se perde, Torcedor do Flamengo, animado com as ações do Plata nesse começo, Grafá. Bola longa entrar melhor na defesa do Flamengo por parte do Vasco. Errado agora o BH, o Bruno Henrique, Gonçalo Plata, entrada na área, ergueu a cabeça o francês, jogou lá do outro lado, Plata! Ainda tenta reaproveitar o Jean-David. Que volúpia, que apetite do Plata! Foi uma tijolada a cabeça, se apresentou, Gerson reclama, ficou no chão, a jogada seguiu, Plata já cortando para dentro, Michael! Atamente o Arrascaeta, agora sim, ele movimenta com o Plata, Paulo Henrique na marcação, Arrascaeta recebeu, deixou de calcanhar. O trabalho é bem desenhado, Plata, Flamengo, Eric Pulgar, o toque rasteiro, Gonçalo Plata, Gerson para fazer o domínio, Verrete, atravessou mal, é sumido do jogo, o Vasco não consegue acionar. Os dois no meio, o Hugo Moura e o Esforça tentando jogar. Ataca o Flamengo, Arrascaeta, deu uma dançada com a bola dominada, bota na frente, o levantamento, entrada da pequenária! Subiram dois vascaínos, pega a sobra, Plata, segunda trave, Rossi desvia, tira o goleiro do Flamengo. Rebote dominado por Gonçalo Plata, tá sozinho, sozinho. Deixada curta no Plata, fecha a porta por ali, Jean Davi, Vasco, Gerson, grande lance, Alexandre, segunda trave! Passou muito forte pelo Plata, mas ele tem um turbo nas pernas, correu atrás, para manter o Flamengo vivo no ataque. Conseguiu o Mengão, Gonçalo Plata, o Vasco na deles. ...nessa posição, o Michael tá marcando ele bem até aqui. Plata ameaçou o cruzamento, preferiu uma das maiores torcidas do Brasil, Arrascaeta bateu, ficou no meio do caminho, Léo Jardim. E Tom veio cumprimentar o Gerson aqui, viu? Se manda lá do lado esquerdo, Alexandre, jogada com o Plata, tocou no Esforça, ficou oferecida, Plata para armar, Gerson, pé esquerdo, toque forte. Ascaeta, cruzamento, ela sobrou, Plata bate! Lindo espetáculo nas arquibancadas no Maracanã. Plata ajeitou para ele mesmo, correu atrás. Acarela, cruzamento, Michael tava por ali, Plata, ajeitou, bateu, ela ficou no Michael! Este é Léo Ortiz. Gonçalo Plata, ele cara a cara para enfrentar a marcação de dois. Hugo Moura, mesmo no contrapé se ajeitou, fez ali o corte o Léo Ortiz. Henrique desarma, tenta acelerar. Se posiciona para fazer o domínio, o Paulo Henrique, ele encontra Gonçalo Plata, os dois correm muito. Valeu o esforço do PH, cruzamento para dentro da área. Gonçalo Plata entre as linhas de marcação. Léo Pereira, Gonçalo Plata, ali pertinho do Rafael Paiva. Plata, para lá, para cá. Fugiu do raio de marcação do Hugo Moura, jogada aberta, Plata, na frente o Bruno Henrique, tentativa de bola devolta. O Gabigol é o substituto e entrará em forma para cumprir essa etapa e essa função até o fim da temporada. Tem bolinha na tela, tem Flamengo no ataque, Gonçalo Plata. Evitou a saída, adianta muito o Pulgar. Flamengo prepara alterações, correge. Wesley, com a camisa quarentena, com espaço, com liberdade. Chega para a marcação o Hugo Moura, vem em lançamento. O toque de cabeça do Gonçalo Plata, bateu de primeira, Bruno Henrique, no pé da trave, ela vai embora. Que contra-ataque armado. Campeonato Brasileiro, 26ª rodada com o Grande Clássico. Gonçalo Plata, Carlinhos com liberdade. Pegou a vaga de titular no time como volante, o Léo Ortiz, e vai dando conta do recado. Gonçalo Plata, trouxe para o lado, Paulo Henrique com ele. Passou Gonçalo Plata. Toca, vou contigo. Em 10 minutos. Temos 25 agora. Plata, balança o corpo. Ele contra Paulo Henrique, duelo dos bons. Plata arrumou espaço para meter cruzamento. Wesley, escorou, Gerson. Tava ali o Verrete, né? Num sanduíche, no meio de dois. Com pouco espaço para trabalhar. Breca, Gonçalo Plata. Vem Rayan para ajudar. Acelerou o Wesley. Bom passe, arrasca a Eta. Rolou, Gerson. A batida rasteira. Gol! Gerson! Vasco buscando a reação. Já pedia no comando do Everton, que impressionou contra o Bahia. E o Gabigol. Até o último pico, ele já fez uma carinha de que estava sentindo alguma coisa e tal. Vai lá, vai lá. Estava impedido o Prince. No gigante da colina. Gonçalo Plata corre atrás dele o Rayan. Plata chama... Cobrança de falta. Levantamento para a área. Tira dali Piton. Para fazer o domínio, Puma Rodrigues. O toque do Coutinho! Gol! Gol! Puma e Ita Rodrigues encontram o Coutinho, que marca o gol de empate e coloca o Vasco novamente no jogo. O gol saiu de todos os jogadores que entraram no segundo tempo. Rayan, Emerson Rodrigues, Puma e Coutinho. O banco empatou o jogo para o Vasco. Chamou o parceiro de zaga, Fabrício Bruno. O Flamengo se põe de novo dentro do campo de ataque. Plata deu de presente para o Felipe Coutinho. Olha o contra-ataque Vascaíno. Verrete! São dois contra dois. Passou o Emerson. Jogar pelo Brasileiro fora de casa no final de semana. Acabou o botaponto final, Rafael Claus. O Vasco terá o Palmeiras.